Oi, gente! Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Meu nome é Gílio, pra quem não me conhece, aqui é o meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo que, desde que eu comprei a paleta da Nina, eu estou querendo fazer. Que é, de um lado, a paleta da Nina e, do outro, a Nine Shades da Marisa Ad. Já deixa o seu like se tu gostou da ideia do vídeo, comenta aqui o que tu acha, qual tu acha que vai ganhar essa batalha. Qual é a tua preferida? Quero saber. Das cores e tudo mais, se tu tem alguma. Me conta tudo. Desde que eu vi a paleta da Nina, eu achei elas muito parecidas, principalmente as mattes. As mattes da Nina são iguais às mattes da Mari. A única coisa é que a da Nina não vem preto. E essas aqui, ó, essa dourada, tem uma dourada aqui. E essa roxa, né, que a Nina diz, tem na Twelve Shades. Que Natural Shades é essa, Electric. Ó, a Electric é ela mais azulada. Mas, vamos fazer esse teste. Vamos comparar as duas, vou fazer o mesmo olho nas duas. E vamos ver, né, vamos vendo. Vocês sabem que eu amo essa paleta da Mari. Pra mim, ela é muito completa, muito linda, muito maravilhosa. E versátil. Gente, são oito e meia da noite, eu estou aqui gravando esse vídeo. Eu normalmente gravo meus vídeos de tarde, sabe? Eu vou começar fazendo o meio aqui falando com vocês. Normalmente, eu gravo meus vídeos de tarde. E aí, hoje, eu fiquei com sono, cansada. Ai, eu dormi. Ai, pra ter vídeo no canal, né? Porque, assim, vocês merecem ter vídeo pelo menos duas vezes na semana. Que, pra mim, eu acho pouco. Mas, é o que dá, gente. É o que rola. Lá no Instagram, eu estou duas... Sim, eu disse duas vezes por dia. Postando conteúdo pra vocês. Espero que isso continue por bastante tempo. E espero que vocês gostem, né? Engagem bastante. Toda a delícia de todos os produtinhos tá aqui na descrição, tá? Always a beautiful girl. Não vale um real. Cara, eu ia passar primer. Eu vou dormir daqui a pouco. Eu não vou mais passar primer. Vocês vão me matar se eu gastar minha BT Skin? Eu não vou gastar minha BT Skin. Ou eu vou... Eu vou, entendeu? Porque sim. Não vou. Ai, eu vou, gente. A gente vive uma vez, entendeu? É que, assim, se eu tivesse feito a make de tarde, eu ainda poderia usar essa make pra, sei lá, tirar foto, gravar outros vídeos. Tipo, gente, a gente já tá de noite, né? Mas eu vou. Aqui, ó. O que mais importante desse vídeo são as paletas. Eu só vou ir passando aqui pra vocês nos... Os produtos que eu tô usando pra fazer a pele. Não adianta eu fazer só o olho. Eu pensei, pensei. Juro que pensei. Mas não adianta fazer só o olho, né, gente? Que sem graça seria. BT Skin é tudo, né? Já que eu tô chique, usei minha BT Skin. Vou usar meu corretivo mais caro que eu tenho, que é o da MAC. Que eu me dei de aniversário do ano passado. Ele tá aqui, ó. Intacto. Intacto. Eu acho que esses produtos só duram um ano, né? Aberto. Só que, querida, vai durar a minha vida inteira. O cheiro tá ótimo. Continua. Ico. Olha, ele é um corretivo muito bonito. Muito bonito. Já que estamos chiques, vamos continuar sendo chiques no pó. Vou usar meu pó da Laura Mercier, meu Deus. Esse aqui também eu comprei na Black Friday do ano passado. Ele tá cheiaço. Claro, não usei tantas vezes, né? Agora que eu tô começando a usar. Sabe, porque, tipo, eu prefiro usar do que depois estragar, né? Imagina. Meu Deus. Comprei, gente. Ai, para tudo que eu comprei. Um contorno novo. Eu joguei meu fora, eu acho. Puts. Se não eu mostrava pra vocês o estado que tava o meu contorno. Eu não sei quanto tempo faço quando eu faço tutoriais por aqui. Ou se eu já tinha mostrado. Meu contorno da Bruna tava a rapa do tacho na volta dele. Comprei um novo. Ainda vim na embalagem nova. Ai, eu tô muito chique. Gente, eu amei essa embalagem. Vocês gostaram? Tô louca pelos iluminadores. Essa embalagem nova. Eu acho que o iluminador é... O iluminador é no lilás. Ai, perfeito. Só que o meu da Bruna... Gente, o meu da Bruna, ele tá... Não, tá quase acabando. Mas é que é muito grande, entendeu? E tu usa pouquinho o produto. Então... Como é que tá o iluminador da Bruna? Tem ainda toda essa borda, gente. Ele é muito, muito grande. Mas hoje eu vou usar um que eu comprei recentemente. Eu acho que eu não usei aqui ainda no canal. E eu não usei tanto ele ainda. Então eu vou usar. E é, o Arrasou Nota 1 LP Collection, da Letícia de Paula. Eu usei ele pouquíssimas vezes. Então vamos colocar em uso, né? Uma coisa que eu achei é que ele podia ser um pouco mais claro. Olha, mas ele... Olha com esse pincel. Ele ficou lindo. Gente, ó. Ele fica levemente escuro pro meu tom. Bom, se ele fosse um pouquinho mais claro, seria tipo tudo. Se ele não tivesse muito fundo de dourado, sabe? Ai, gente. Mas ele é lindo, né? Perfeito. Ui! Perfeito demais. Ah, são o quê? 9 horas da noite de uma terça-feira. E eu aqui me entupindo de iluminador. Amo. Qual é a tua parte favorita na make? Me conta. A minha... Com certeza é pra ser iluminador. Eu fico até mais feliz. Já que estamos chiques, vamos ser chiques. Vou passar meu blush da MAC. Ai, gente. Sério. Eu não entendi de maquiagem. Eu comprei um blush da MAC. Eu podia ter comprado, sei lá, um iluminador da MAC, né? Não, eu comprei um blush. Eu vou ter esse blush pro resto da vida. Sério. Já usei ele várias vezes. Ele tá, tipo, intacto. Mas ele é rosinha bem bonito. Ó. Mas nada demais, assim. Nada muito... Ô, nossa. Esse blush não existe. Um blush que não existe é Calm Blush da Marisade. Esse não existe. Esse é perfeito. Agora eu vou preencher minha sobrancelha. Vou usar sombra. Vou preenchendo aqui, contando pra vocês a história do... Gente, como assim? A Júlia vai usar sombra pra preencher a sobrancelha. Eu fui sábado... Ai, muito chique. Participar da campanha dos novos produtos de Cacá Anjos Beauty. Que é a linha da Cacá Anjos. Se tu não conhece ela, é inadmissível, né? Vai lá seguir ela. Acho difícil tu não conhecer. Mas, gente, ela é muito maravilhosa. Eu amo ela. Ela é de Pelotas, né? Que é uma cidade aqui do lado da minha. E quando ela me convidou, eu fiquei tão feliz. Mas tão feliz, eu não tava nem acreditando. Aí, ela fez uma make bem levinha, né? Porque é uma linha de skincare. Tem que ser uma make bem levinha. Só pra realmente tirar um pouco os defeitos do rosto. E ela preencheu com esse duozinho aqui de sombra até que eu levei, né? Porque minha sobrancelha era bem clarinha. Cara, ficou tão natural e lindo. Porque, vocês sabem, eu sempre passo, assim, a pastinha e ela fica um negócio super marcado, né? Que eu amo. Tudo vai de gosto. E aí, depois que ela fez aquilo, eu testei já. Já fiz... Eu acho que desde que ela fez aquilo, eu não usei nenhuma vez a pastinha. É. Nos vídeos e tal. Eu testei... Eu tenho esse duozinho de sombras, né? Da Ruby Rose. Que é na cor 1, que é a mais clarinha. Que é esse aqui. E eu tenho um quarteto de sobrancelha, que é de sombra, ó. Da Dylos. Gente, isso aqui eu nunca usei. Nunca. Deve ter usado umas duas vezes. Eu devo ter usado poucas vezes, entendeu? Porque eu não sei fazer coisa com sombra. Mas eu aprendi, assim. Ainda tô aprendendo. Tipo, pra mim ainda é muito mais fácil fazer com pastinha. Mas... Tá dando certo. Tipo, ó. Eu prefiro... Meu gosto, né? Gente, maquiagem é muito pessoal. Muito, muito pessoal. Eu prefiro sobrancelhas mais marcadas. Prefiro. Ainda mais com a make, que eu acho que vai ser uma make mais pesada de hoje, né? Mas... Tô testando. Até pra usar os produtos que eu tenho, né? Qual a graça de ter os produtos e não usar eles? Então... É isso que eu ia compartilhar com vocês. Que a Cacá me influenciou a fazer sobrancelha com sombra. E a usar um produto que eu tenho, que eu literalmente nunca usei. Eu acho que eu usei uma vez no meu namorado. Eu tenho que passar uma sobrancelha dele. Porque a minha é muito corinha e eu comprei uma cor escura. E aí eu acho que eu usei uma vez nele. Devo ter tentado uma vez na minha sobrancelha. Só que vem muito produto. E eu fiquei muito indignada com isso. Aí tem que tirar o excesso, sabe? Pra aquela preguiça. Então... É. Aí eu saí da preguiça e comecei a usar ele. Um gelzinho com cor da Avon. Qual é o jeito favorito de preencher a sobrancelha? Tu gosta de sombra, pastinha, lápis? Lápis eu acho que é até mais demorado, pelo menos pra mim, né? Do que sombra. Eu tenho um lápis, mas não uso muito não. Pra mim, o melhor jeito é pastinha. Quero saber o teu. Ó, esse produtinho aqui da Avon. Vou tirar aqui, ó. Ele vem muito produto. Muito. Tem que tirar do excesso. Eu tenho uma leve preguiça, sabe? Mas ele dá uma baita de uma diferença. Porque ele cria pelinhos, sabe? Principalmente na sobrancelha que eu faço de pastinha. É... Ficar muito sem pelo. Muito, assim, uma coisa reta. E nossa senhora. E uau. Então... Ó. Ele dá uma definição pros pelinhos, sabe? Mas... Ó. Tem que ir bem de leve. E eu aqui toda me produzindo pra dormir depois, né? Ai, ai. Bom, agora vamos pra parte, né? Que vocês vieram pra esse vídeo. Para assistir. De um lado, Maira Saad. Do outro lado, Nina Secrets. Ai, vamos lá. Vou vir com o meu pincel da Esfumato Beauty. O S02. Que é um... Bem fofão de esfumar. Vou começar com a paleta da Nina. Este marrom aqui. Ó. As duas paletas são muito pigmentadas, tá? E isso a gente não tem o que reclamar de nenhuma. Uma coisa que eu senti no da Nina. Não, mas eu posso estar enganada. Ou posso não estar. É que esse marronzinho dela, ele é mais frio. Vocês sentem isso também? Não sei. Posso estar bem louca, na verdade, mas... Fui tirando o excesso da sombra no pincel. Eu vou usar o mesmo, tá gente? Não tenho tantos pincéis assim. Mas, ó. Pincelzinho limpinho. Eu vou vir com a Soft Brown. Que é o equivalente àquela lá da Nina. No outro olho. Ó. Eu não sei, gente. Eu sinto que o da Mari, ele é mais quente. Vocês também sentem isso? Vou vir com um pouco mais do da Nina. Que eu senti que o da Mari veio mais. Na verdade, eles estão bem parecidos. É que depende da quantidade de sombra, né? Que a gente usa. Bom, isso aqui era só pra fazer uma base. Que a gente vai fazer um olho rosa ou laranja. Eu acho que laranja. Não, rosa. Rosa normalmente mancha, né? Vamos de laranja em cima e rosa embaixo? Vamos de laranja em cima e rosa embaixo. Vou começar com a da Nina. Vou vir com esse laranjinha. Vou aplicar. Olha, vem bastante sombra. Achei fácil de esfumar. Ficou bem bonito. O que vocês acharam? Vou tirar agora o excesso da sombra. Tô tirando aqui do meu pijama, né? E vou vir com a Pumpkin. Que é da Mari. Vou vir com o outro lado aqui, ó. Também vem bastante sombra. Eu não sei. Parece que a da Mari, ela adere melhor à pele. Não sei se vocês têm essa impressão também. Não é nem assim de esfumar melhor, de não sei o que, de não sei o que. Não. É de aderência na pele. A da Nina parece que tá mais escura. Não sei se também não é por causa da sombra. A primeira é o marronzinho que a gente usou, sabe? Pode ser. Olha, até agora, pra mim, elas estão bem, bem, bem parecidas. Tocando nas sombras, a da Mari, ela é muito, muito, muito mais macia. A da Nina, ela é mais dura, sabe? Ela tem que forçar. Ela sai bastante produto, mas, ó, fica tudo aqui. Ela é mais durinha mesmo. Vamos de douradão aqui. E eu vou com o dedo. Vamos lá. Eu vou encostar nos dois dourados ao mesmo tempo. A da Mari é muito mais macia, mas a da Nina brilha mais. É que é um dourado diferente também, né? A da Nina, ela tem mais brilho. Ela é bem mais cintilante que a da Mari, ó. A da Nina é mais bonita. A da Mari, ela é mais macia, mas a da Nina brilha mais. Vamos ver aqui. Meu Deus, o que que eu fiz, né? Ó, a da Mari, ela... Nossa, ela quase não veio. Nossa! Ui! Gente, cadê a sombra? Ok. A da Nina ganha... No brilho. Gente, essa aqui não tá vindo, ó. Meu Deus, ué! Eu quase nunca uso essa dourada. Nossa, mas os brilhos... Não, mas os brilhos da Tuel Shade são muito bons. Só que esses outros aqui são bons, ó. Esses dois aqui. Ó. Só esse aqui que não... Não, mas aqui ele... Aqui não tá brilhando, né? Vocês tão vendo o brilho, gente? Juro, eu tô assim, ó. Esfregando o dedo na sombra. Nossa. Ok. Nina ganhou um ponto do brilho. Porque esse brilho vai até passar um pouco mais. Ó. Lindo, lindo, lindo. Ok, estou levemente decepcionada com o brilho da Mari. Olha, gente. Agora eu vou vir com a paleta da Nina e o rosa. Que eu vou passar o rosa aqui. Eu passei no lado da Mari. Ó. Tirei. Ficou meio rosado ainda, né? Mas é aquela coisa. Então, ó. Mas eu achei muito... É que aqui na parte de baixo a gente não consegue ver muito como a sombra, ela se... Ela acontece, né? Como ela esfuma e tal. Mas ela é bem pigmentada, como vocês podem ver. Tirei aqui o excesso, ó. Não tem mais nada de sombra rosa. Vou vir com a da Mari. E aqui... Acho o rosa da Mari mais aberto. Mais aberto. Não. Não sei, gente. Os dois rosas são muito parecidos. Tipo, iguais, na verdade. Eu tinha achado até o da Mari um pouco mais aberto. Né? Até aqui dá pra ver que ele é um pouco mais... Só iguais, gente. Olha, meu Deus. Ok. Se tu tem alguma das duas, não precisa comprar outra. A não ser que tu queira uma paleta com preto, né? Daí tu compra a da Mari. Eu vou fazer um swatch... Das cores. Rosa. Nina. Mari. O da Mari... Ele é mais... Um rosa mais fechado até. Olha, mas aqui eles ficaram muito parecidos. Muito. Ó. Esse aqui é da Nina. Nina. Mari. No swatch, o da Nina está mais bonito. Mari. Nina. Caso eu me confunda, vocês sabem, né? Mari. Nina. Muito parecidos. O da Nina é um pouco mais aberto. Na luz. Na câmera aí, o da Nina parece ser um pouco mais aberto. O da Nina está arrasando nos swatches. Agora vamos ver os brilhos, gente. Eu tô um pouco... Confesso, tô um pouco decepcionada. O gold da Mari. E o de brilho da Nina. Ó. É que aqui o da Mari não tá tão... Nossa Senhora, sabe? Só que ele não brilha. Olha. Ai, o da Nina ganha muito nos brilhos. Uma comparação que eu quero muito fazer é o da Electric com a... Não tem nome. Qual a outra aqui é parecida com a da Mari? Electric com a da Nina. A da Nina, ela é mais particulosa de brilhos, entendeu? É mais... Parece uma sombra prensada, digamos assim. Um pigmento prensado, quer dizer. E a da Mari, ela é mais um brilho. Ó. Na verdade, são muito diferentes. Nossa. A da Mari, ela é mais um furta-cor sem muito fundo. E a da Nina, ela tem um fundo bem escuro. Ela é mais um roxão mesmo, ó. Na verdade, elas são bem diferentes. Bem diferentes. A da Nina é sempre a de cima, tá? Nina Mari, Nina Mari, Nina Mari. Vamos fazer agora a última. Que vai ser esse marronzão. Vocês estão vendo esse marronzão? Esse marronzão, ele pode ser a Dark Brown ou a Fudge. É a Fudge. Vamos de Fudge. Nina Mari, né? Mari. Ah, essa sombra aqui da Nina, a marrom. Ela é mais macia que as outras. E o que que eu achei? Eu sinto que quando eu esfumo a Fudge, é que ela fica uma coisa mais arrochada. Vocês conseguem ver essa diferença? E o marrom da Nina é mais um marrom mesmo. Ó, Nina e Mari. Gente! Eu vou finalizar essa make, né? Não vamos ficar só assim, né? Eu vou dormir agora. Vou me arrepender de ter passado a máscara? Vou. Mas eu vou passar essa aqui da Avon, ó. Que eu nunca mais dei. É 5 em 1. Sai assim, né, tá, gente? Vamos se conter na máscara. Mas o bocão não pode faltar. Eu vou fazer um bocão. Vou usar o lápis da Make Up For Ever na cor 600. Vou passar um gloss que eu ainda não usei aqui com vocês. Que é o Nude Me da Mari Saad. Gente, olha o aplicador. Ele é gigante, gigante, gigante. Ah, ele é lindo. Lindo, lindo. Talvez eu tenha exagerado um pouco na boca, mas é aquela coisa, né? Já vou tirar essa make. Pra mim, esse lado tá mais laranja. Esse aqui tá um pouco mais escuro. Mas esse brilho tá muito mais bonito do que esse. E os rosas, pra mim, estão iguais. Gente, peraí que tem uma sombra aqui. Os rosas, pra mim, estão, tipo, iguais. Pelo que, assim, se eu ficar muito, assim, vendo, eu acho... O da Mari mais pigmentado. Pelo que eu estou vendo, assim, de cor, mais vivo. Eu não sei. Gente, olha isso. Eu amo. Eu quero saber de ti qual foi o teu lado favorito. Mari Saad ou Nina Secrets. Me conta aí nos comentários. Olha, gente. Pelo custo-benefício, o da Mari vale muito mais a pena. Porque é bem mais barato. Eu acho que uns 20 reais mais barato, na verdade. O da Nina, eu acho que custa uns 100, 100 e pouquinho reais. E o da Mari, essa aqui, eu acho que deve custar uns 100 reais. Mas deve estar em promo aí. E a outra, eu acho que custa uns 80, 70. Algo assim. A da Nina, eu achei ela bem cara. Confesso. Bem, bem cara. Mas é uma paleta linda. Tem cores lindas. São cores muito parecidas com a da Mari, por sinal, né? Achei que as duas fizeram um trabalho ótimo. Mas no toque, quando tu encosta aqui a sombra... Eita, sujei. Ai, meu Deus. A da Mari é mais macia. Ela, sabe, é mais macia do que a da Nina. Qual eu compraria? Pelos brilhos, a da Nina. E por todo o resto, a da Mari. Porque eu acho a da Mari um custo-benefício muito bom. Pelo fato de... A paleta tem sombras enormes. Gente, eu tenho ela, acho que faz uns dois anos. E o meu rosa só, que tá quase aparecendo no fundo. Porque eu realmente uso bastante esse rosa. Mas são cores lindas. Muito coringas. Tu pode dizer de blush, contorno, iluminador. Eu amo muito essa paleta. E uso muito. E ela tem preto. Que é uma cor que, né, a gente nunca, quase nunca usa. Mas é essencial até nas paletas. Tem espelho. A da Nina também tem espelho. A da Nina também. As cores também são bonitas. Mas não são tão grandes. Eu não sei em questão de gramas, né, qual que vem mais. Mas eu compraria, eu acho que a da Mari. Depois tu investe em sombras. Até vou pegar aqui pra vocês verem. Essas sombras líquidas da Mari são muito perfeitas. Muito maravilhosas. Essas sombras brilham. Horrores. Ó, vou colocar aqui do lado. Olha, olha isso aqui. Essa aqui é citrine. Ela é muito linda. Eu tenho, ó, vou mostrar pra vocês. A rose gold. Rose quartz. Rose quartz. A rose quartz é um rosê, né? Também brilha. Que é uma beleza. Eu amo essas sombras. Então, eu acho que eu compraria a da Mari. E mais essas sombras pra dar aquele tchananskans. Porque mesmo, olha, mesmo a da Nina que brilha. É super, não é tão brilhante quanto essa sombra líquida. Então foi isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar teu like, teu comentário. Responde todas as perguntas que eu fiz nesse vídeo. Vai respondendo ao longo do vídeo, né? Não esquece de te inscrever no canal. Quase tu ainda não seja inscrito. E me segue nas minhas redes sociais. Principalmente no Instagram. O arroba está por aqui. Porque tem muita novidade por vir. A gente tá quase em 10 mil pessoas lá. Não tô nem acreditando. Sério, vai rolar um super lançamento. Quando chegarmos. Um beijo. Até o próximo vídeo. E deixa ideias de vídeo aqui nos comentários. Pra eu saber o que vocês querem ver por aqui. Tchauzinho!